Fala, rapaziada! Hoje eu vou de Morro da Nova Sintra. Esse é um bairro lá da cidade de Santos, mais conhecido como Baixada Santista. Mandar um abraço pro Rodrigão aí. O Rodrigão, cara, é um cara aí que já é parceiro nosso da VF9 e sempre tá mandando umas responsas desse aqui, ó, desse calibre aqui pra gente fabricar pra ele, tá bom? Dessa vez não foi diferente. Ele pediu pra gente fazer uma pancada de camiseta polo pra ele distribuir e vender lá pra rapaziada. Ele é um... como se fosse um revendedor, né? Ele compra aqui da gente e manda... e vende lá pra rapaziada da quebrada dele, tá bom? Mandar um abraço pro Rodrigão, tá? E, cara, já vai dando uma curtida nesse vídeo aqui pra gente, pra dar aquela fortalecida, tá bom? Ali embaixo ali, ó, bem ali, bem ali, tem um botãozinho pra você clicar e já se inscrever no nosso canal, ok? E também, e também ativar o sininho. E se fizer sentido pra você dar aquela força pra gente, clica aqui no botão compartilhar que tá aqui embaixo e joga esse vídeo nos grupos do WhatsApp que você participa aí. Tamo junto? Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, todos os detalhes dessa camiseta do Moe da Nova Cintra, tá? Eu vou te mostrar aqui, ó, olha que bacana que ficou. Ó, tá vendo aqui, ó, ó, olha as costas dessa criança aqui. O Rodrigo, ele tem um bom gosto, cara. Ele demora, tipo, seis meses pra fazer a arte com a gente. Fica lá, ele faz isso, altera isso, altera isso, e o cara como já é cliente, né, meu? O cara tem uma preferência, né? Então, tô brincando, na verdade todo mundo tem esse tipo de preferência. Então a gente, ele, ele pede pra gente fazer as alterações na arte, mas quando fica pronto também, ó, olha só o caimento dessa camiseta aqui, ó, ó. Vou mostrar as costas pra você. Tá vendo aqui que ela tem um formato que se adapta ao corpo do manequim? E não é porque o manequim é magrinho não, tá? Porque, ó, olha só a elasticidade que tem aqui, ó, esse tecido aqui, ó. Ah, mas você tá puxando. Tô puxando pra te provar que essa costura aqui, ó, que é um tecido furadinho, não rasga porque a gente coloca muito reforço na costura. Eu costumo dizer pra costureiro o seguinte, que se eu soltasse pipa ainda, não ia ficar nenhum carretel de linha na máquina dela, porque eu ia pegar aquela linha, fazer umas dobras, não sei se você manja dessa parte aí, tô voltando no tempo, né? Eu ia fazer umas dobras daquela linha, porque linha de costura quebra é muito fácil, né? Eu ia fazer umas dobras, né, e colocar pipa no alto. Só que essas linhas chilenas de hoje em dia, não ia dar nem pro cheiro pra mim, tô até vendo. Voltando aqui, vamos passar essas lindas de infância, depois a gente fala sobre isso, tá? E eu queria falar pra você que, assim, isso aqui, a gente usa uma modelagem, tá? De camiseta polo, só que essa modelagem aqui, você vai procurar na internet, você não vai encontrar, tá? Porque é muito difícil de se fazer esse tipo de camiseta. Você tem que fazer a bola polo, você tem que fazer o caseamento, é caseamento que fala, é isso mesmo, caseamento aqui, ó, no peitinho ou peitilho da bola polo. O que é o caseado? O caseado é isso aqui, ó, é um furinho, ó, você liga só, é um furinho que faz aqui pro botão da camiseta polo poder encaixar. É o mesmo esquema que você tem naquelas camisas aqui, você coloca botão, tá? Então ela tem uma modelagem polo, ela tem essas redinhas aqui, ó, no ombro da camiseta, que é o tecido furadinho, e tem esses viés costurados aqui, também tem o punho anatômico, tá vendo como o punho, a camiseta se encaixa aqui, ó, o braço, a cola se adapta ao braço do manequim? Vai fazer a mesma coisa quando a rapaziada colocar essa camiseta lá no Morro da Nova Cinta também, tá? As costas, o Rodrigão pediu pra gente colocar aqui, ó, Morro da Nova Cinta, esse moleque aqui, ó, olhando pro morro, ele pediu pra colocar aqui também, ó, nunca desista de seus sonhos, Baixada Santista. Isso aqui é um recado, aqui ele tem uma marca já, ó, Morro da Nova Cinta, ele pede pra gente colocar, aqui é o escudão aqui, ó, símbolo do Morro da Nova Cinta, é 100%, ah, Cidade Alta aqui também, ó, ele pediu pra gente colocar, cara, essa camisa não foi porque a gente fez não, mas ela é toda diferente, por quê? Ela é exclusiva, você não vai ver essa camiseta por aí, é só a rapaziada lá da Baixada Santista, mas claro, como é que você faz essas camisetas? Vamos lá, você vem, a gente cria uma arte igual essa daqui, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é uma arte, tá, dessa camiseta, frente e verso, ó, aqui tem a frente do manequim, e ali tem as costas e aqui tem a arte, fechou? Quando você aprova a arte, a gente manda a camiseta pro forno, ou seja, a gente coloca na modelagem, que foi aprovada pelo cliente, no caso da Bola Polo, só que com todos esses detalhes aqui de recorte de tecido, depois a gente manda isso pra impressão, e aí depois da impressão, que é um papel, né, que sai com toda a tinta desse formato aqui, dessa arte, a gente manda pra prensa, aí a gente corta o tecido, o tecido todo branco, semelhante a essa camisa que eu tô aqui, e aí a gente pinta ela toda, das cores que tá na arte, que tá aqui, ó, fechou? Quando a gente prensa, coloca o papel, qual que é a prensa? A gente coloca o papel, em cima do tecido branco, coloca na máquina, e faz o barulho, tá? Aqui no canal, aqui você vai ver vários vídeos desse aí, eu mostrando como é que faz a sublimação, que é a transferência da tinta que tá no papel, para o tecido, de uma maneira mais grosseira, tá? Tem um jeito meio técnico de ficar explicando isso aí, mas eu não vou falar isso aqui não, depois você pesquisa aí na internet. Aí o que acontece? Isso se chama sublimação, é da área da sublimação, tá? Do mercado de sublimação. E aí dentro do mercado de sublimação, tem a sublimação localizada, aí depois tem a sublimação total, e aí eu comecei, vocês podem pesquisar meus vídeos aí, de dois, três anos atrás, comecei a falar no mercado de sublimação esportiva. E por falar em sublimação esportiva, que foi um tema aí que a gente criou junto com a nossa comunidade de alunos, nessa semana, ou na próxima semana, não sei quando você tá vendo esse vídeo, a gente vai fazer um evento chamado Sublimação Esportiva. É um evento online gratuito, onde eu compartilho com você gratuitamente o meu conhecimento, que eu te ensino a criar camisetas 100% personalizadas, uniformes 100% personalizados. Tudo isso que você vê aqui no canal, que você vê lá no Estadio da Vé Afinal de Camisetas, que você vê lá no site, que você vê no Facebook, que você vê em todas as redes sociais, eu ensino você a fazer dentro da semana da sublimação esportiva. Você vai aprender a desenhar comigo, você vai aprender a fabricar comigo, e você vai aprender a vender, tá bom? Todos esses modelos aqui, eu te entrego as técnicas e as ferramentas e você cria a sua própria marca esportiva. Mas Flávio, é o seguinte, cara, eu já tenho a minha marca esportiva, beleza? Então vem participar também para você ver como que a gente fabrica. Flávio, eu já tenho a minha marca esportiva e já sei fabricar, beleza? Então vem com a gente, que eu vou te mostrar como que a gente vende esse montão de camisetas lá para o outro lado do mundo sem sair daqui de Jandira, onde é a nossa cidade natal. Então vamos lá, eu dei uma geral para vocês como que ficaram essa camiseta aqui, do Morro da Nova Sintra. Olha só como essa camisa ficou pesada. Mandar um abração aí para o Rodrigão, que é o nosso parceiro, ele que desenvolve esses projetos aqui com a gente, manda a gente fabricar para ele, ele que tem essas ideias aqui, a gente simplesmente pega essa ideia dele e coloca no tecido e manda costurar. Fechou, rapaziada? Não esquece de clicar nesse botãozinho aqui para dar aquela curtida, se inscrever no canal, clicar aqui no sininho para você ser avisado quando a gente publicar novos vídeos aqui no YouTube, tá bom? Vou deixar um link aqui também para você participar da semana da Sublimação Esportiva, que é um evento online gratuito, ok? O máximo que, o risco que você mais corre no evento é sair de lá aprendendo como é que cria camiseta personalizada e fazendo a sua própria marca, ok? E também, eu vou deixar um link aqui, para você ir lá, você que é fabricante, ir lá e baixar essa modelagem polo aqui também, tá bom? Só que a gente vende essa modelagem, tá bom? Vai lá, mas é um precinho bem pequenininho, só para pagar os custos de hospedagem, porque fica na internet isso aqui, então a gente tem que cobrir esses custos. Mas vai lá, é um preço bem baixinho, garanto que você vai conseguir fazer essas camisetas e vender muita camiseta aí para todo mundo que pratica esporte ali na sua cidade. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo aqui, hein? Tamo junto, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!